Inconstância das coisas do mundo, de Gregório de Matos, vós, Iba Mendes. Nasce o sol e não dura mais que um dia, depois da luz se segue a noite escura, em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristeza e alegria. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se é tão formosa a luz, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura? Como o gosto da pena assim se fia? Mas no sol e na luz falta a firmeza, na formosura não se dê constância, e na alegria sinta-se a tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância, e tem qualquer dos bens por natureza, a firmeza somente na inconstância. Para ler outros poemas, acesse www.poeteiro.com Aplausos Aplausos